O Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu anular três condenações por tráfico de drogas em que a acusação se baseia na palavra dos policiais e alertou para o uso das câmeras corporais. Conta até um pouco mais sobre essa decisão. Vamos lá. É uma decisão importante porque a gente acompanhou aqui, né, o Supremo Tribunal Federal, ele já havia trocado uma série de ofícios com o governo do estado de São Paulo a respeito, por exemplo, da inclusão dela, que está aí na tela, da Câmara de Segurança no uniforme dos policiais militares do estado de São Paulo. O que aconteceu agora foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em casos envolvendo tráfico de drogas em Goiás, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, em que três processos nesses três estados foram anulados por não haver nenhum outro tipo de elemento que corrobora o argumento, a tese, a acusação contra essas pessoas. Não havia imagens das câmeras de segurança. Os depoimentos que os policiais militares prestaram no âmbito da investigação eram contraditórios. Eles não tinham verossimilhança. Então, justamente por narrativas diferentes dos policiais que fizeram os flagrantes contra essas pessoas e por falta de verossimilhança e de outros elementos que corroborassem os argumentos da polícia militar, foi anulado o processo e essas três condenações envolvendo pessoas condenadas por tráfico de drogas. No julgamento, que foi unânime, os ministros disseram que é uma tecnologia que deveria ser adotada em todo o Brasil, não só para resguardar as pessoas, mas também resguardar o policial militar que faz um bom trabalho. E não só o policial militar, todas as forças de segurança pública. A avaliação dos ministros que fazem parte dessa turma do Superior Tribunal de Justiça é que a Câmara de Segurança deve ser adotada no uniforme das polícias e que isso vai trazer um benefício não só para as pessoas que são alvo, por exemplo, da atuação de um mal policial, mas também para o policial que é acusado de algo que possivelmente ou provavelmente ele não fez. A Câmara resguarda os dois lados. Essa é a avaliação do Superior Tribunal de Justiça que disse que acabou o tempo em que é preciso confiar 100% na palavra da polícia. Precisa haver outros tipos de elemento para corroborar a acusação que é feita contra as pessoas. Justamente por isso, o STJ anulou três condenações e acendeu esse alerta para a necessidade de adoção da Câmara de Segurança nos uniformes de todas as forças policiais do Brasil. Importante, né, Théo? Porque quando a gente tem um posicionamento assim do STJ, isso acaba validando. É um elemento a mais de validação sobre o que decidiu o Ministério da Justiça, né? Sobre aquelas normas que devem ser seguidas nacionalmente, mas que foram interpretadas de outra maneira, vamos dizer assim, por exemplo, pelo Estado de São Paulo. Então, é uma decisão que tende e pode, aliás, impactar até a forma como a interpretação é feita por esses Estados. Diga. Completamente. Não, eu peguei a frase exata que eu queria mencionar, que é do ministro Rogério Schietti, que diz o seguinte, que deve ser abandonada a cômoda e antiga prática de atribuir caráter quase inquestionável ao depoimento dos policiais. De acordo com ele, ele fala o seguinte, infelizmente, porém, ainda não se chegou ao desejável cenário em que todos os policiais, de todas as polícias do Brasil, estejam equipados com bodycams em tempo integral. Tempo integral. Importante isso também. O que não apenas ajudaria a evitar desvios de condutas, mas também protegeria os bons policiais de acusações injustas de abuso com a qualificação de prova produzida em todos os casos. Esse foi o recado dado pelo relator do caso lá no STJ.